Olá, sejam todos bem-vindos à Semana Virtual de Química da Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário da Araguaia. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui, tendo a oportunidade de participar e apresentar um trabalho aqui neste evento. Eu tenho certeza que será extremamente enriquecedor para cada um que aqui está, então continue aqui conosco, que vocês não irão se arrepender. Eu me chamo Gézia Mikaeli e também estou aqui para representar todos os meus colegas que fazem parte deste curso de extensão e da produção deste trabalho que foi intitulado como Cursinho, a Prática Extensionista e seus Benefícios na Formação do Licenciando em Química. Agora neste momento eu estarei desligando a minha câmera para não atrapalhar na visualização dos slides, mas eu ainda estou aqui com vocês, continuem aí comigo. Aqui está a nossa agenda e a forma como foi organizado cada tópico. Neste trabalho serão descritos os benefícios da Prática Extensionista e Educacional, mas antes de falarmos sobre isso, é interessante dizermos que o Cursinho de Química aqui do Pontal da Araguaia, ele foi criado lá em 2017 no Colegiado do Curso de Licenciatura em Química no Pontal da Araguaia. A primeira vez que o Cursinho foi executado foi de forma presencial no ano de 2019 na UFMT de Barra do Gaças, lembrando que as aulas do Cursinho foram ministradas pelos discentes do curso de Licenciatura em Química. E em decorrência ao cenário mundial ao qual estamos vivendo e enfrentando a pandemia do Covid-19, o Cursinho foi realizado via ensino remoto, através de aulas pela plataforma do Google Meet, aulas síncronas. Através do Cursinho, aulas remotas de Química são ministradas pelos licencianos que desenvolvem suas habilidades profissionais e sociais, enquanto ensinam gratuitamente os candidatos que irão concorrer a uma vaga no ensino superior. Prezamos também pela concorrência igualitária para ingresso de estudantes de escola pública em universidade. Sabemos que existe, sim, um grupo de pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade e que não têm condições de pagar um cursinho. Então, o nosso objetivo é conseguir incluir essas pessoas e oferecer para elas o ensino de qualidade. Sabemos que não é de hoje que os problemas relativos à formação do licenciador em Química vem sendo apontados, em especial aquele relativo à falta de integração entre disciplinas de conteúdos específicos e de educação, e também a fragmentação dos conteúdos. No atual cenário mundial, em meio à pandemia do Covid-19, as atividades presenciais de educação elas foram suspensas, e os problemas em relação à formação do professor que atuara na educação básica têm se agravado ainda mais. Um exemplo disso é que a universidade, ela teve que se adaptar prontamente ao ensino remoto por meio de tecnologias de informação e comunicação, que também são conhecidos como TICS. No contexto de desenvolvimento de atividades remotas no curso de Química, podemos citar como exemplo o estágio que, pela primeira vez, foi realizado sem o contato direto do estudante com a escola. Ou seja, antes da pandemia do Covid-19, nós podíamos e tínhamos a oportunidade de ir até o espaço presencial das escolas, ter aquele contato direto com o aluno, onde era possível haver aquele compartilhamento de conhecimento entre professor e aluno, e aluno com o professor. A prática docente, ela não é apenas o resultado das apropriações feitas durante os estudos formais, ou seja, enquanto estamos lá na academia, dentro das salas de aulas. Pelo contrário, são conhecimentos oriundos de um processo constituído pela socialização e internalização que acontecem em várias situações no ambiente universitário. Seja no momento que estamos no intervalo compartilhando conhecimento com os nossos colegas, ou no momento no qual temos a oportunidade de ir até uma sala de aula fazer o compartilhamento de conhecimento também com os alunos. Uma alternativa para complementar disciplinas que estimulam a prática pedagógica é a vivência escolar e proporcionar aos alunos as oportunidades de desenvolverem o espírito crítico reflexivo do modelo de racionalidade prática, bem como também as suas habilidades profissionais, é a sua atuação docente por meio da prática extensionista, ou seja, através da prática extensionista, os discentes do curso de licenciatura, eles têm essa oportunidade de estimular a prática pedagógica e adquirir ainda mais conhecimento. O objetivo deste trabalho é também exemplificar os benefícios da integração entre a universidade e a comunidade externa através de duas frentes distintas. Primeiro, sendo o aperfeiçoamento das habilidades sociais e profissionais dos graduandos de licenciatura e o auxílio aos estudantes a se prepararem para o Enem. Esse trabalho é resultado de duas fases distintas, constituída de pesquisa bibliográfica acompanhada de uma discussão de conteúdos e também do desenvolvimento de habilidades profissionais através da aplicação da prática docente. A primeira fase do estudo realizou-se, primeiramente, encontros periódicos para discussão sobre a prática pedagógica, ou seja, o que poderia ser utilizado no cursinho, e depois a pesquisa bibliográfica acerca dos principais conteúdos que caíam no Enem, ou seja, o que eram abordados no exame nacional. A segunda fase foi a administração das aulas remotas com as temáticas selecionadas no tópico 2. A ideia foi mostrar a relevância dos conteúdos para a prova do Enem, tornando a aprendizagem dos alunos extremamente significativa. O projeto de extensão, intitulado como Cursinho Pré-Vestibular Enem de Química, é parte integrante do Programa de Extensão em Desenvolvimento e Integração Universidade-Sociedade Pro-Enem, que faz parte da Universidade do Mato Grosso, lá de Cunhabá. A pré-seleção dos conteúdos recorrentes no Enem foram feitas pelo grupo de projeto de extensão, e onde foi discutido quais metodologias deveriam ser aplicadas nas aulas remotas. A partir do momento que os ministrantes preparavam as suas aulas, e escolhiam a metodologia apropriada para ser colocada ali naquela aula, também foi dada a oportunidade de debater sobre os conteúdos num grupo de WhatsApp, onde as dúvidas eram postadas nas redes sociais, e os professores participantes do projeto podiam saná-los praticamente em tempo real. Mesmo todos não estando no mesmo espaço físico, ou seja, uma das vantagens de estar no ensino remoto é isso, né? Mesmo não estando no mesmo espaço físico, temos a oportunidade de fazer um compartilhamento de conhecimento. A maioria das aulas, elas foram feitas de forma expositiva, porém, com uma abordagem voltada à realidade escolar dos estudantes da educação básica, foi necessário também considerar a contextualização do tema, e sempre que possível eram feitas as demonstrações experimentais, entregando as TICs. O tempo médio de realização de cada aula variava entre uma hora, e os conteúdos selecionados, eles foram capazes de abranger grande parte das questões do Enem, relativas à parte da química inorgânica, química orgânica, química analítica, química ambiental, bioquímica e fisicoquímica. Foi necessário, e a gente conseguiu observar, que foram inscritos 54 alunos matriculados no nosso cursinho, porém, apenas 7 de 100 acompanharam as aulas no primeiro dia, e esse número foi diminuindo ao longo do cursinho. Em uma das aulas, a gente pôde observar que estava presente apenas uma aluna. Por um lado, foi bem frustrante, desmotivou bastante os ministrantes das aulas, uma vez que a gente esperava uma turma com cerca de apenas 40 alunos, cerca de 40 alunos, e por outro lado, a gente conseguiu interagir de uma forma mais direta e dinâmica, com quem estava presente, de uma maneira mais informal, e a gente conseguia prender a atenção daqueles que estavam presentes. facilitando e otimizando, assim, o processo de ensino-aprendizagem de todos. Foi legal também observar que os alunos que assistiram as aulas, que estavam presentes, eles demonstravam, assim, um interesse gigante em praticamente todos os conteúdos ministrados. Eles interagiam bastante diretamente com aqueles que estavam ministrando as aulas, sendo os monitores e os professores, né? Desta forma, os ministrantes, eles puderam proceder às suas atividades e desenvolverem uma experiência na docência, mesmo não sendo de forma presencial. O projeto de extensão até o presente momento desenvolveu e norteou os estudantes com reflexões, auxiliando na construção do conhecimento científico também. A gente pôde observar que a possibilidade de interação virtual e a troca de experiência entre os entregantes do projeto do campus de Cuiabá e também aqui do campus de Barra do Gaças foi de uma forma, assim, de relevância inestudável, porque às vezes tinha algumas pessoas que eram mais tímidas, mas o espaço virtual nos dava a possibilidade de nos comunicar de uma forma bastante eficaz. Essa experiência, ela promoveu um crescimento intelectual gigante de práticas pedagógicas e metodologias que devem ser, obrigatoriamente, fazer parte do cotidiano universitário. Então, foi bastante enriquecedor. E através do projeto de extensão, que foi intitulado como Prevestibular Enem de Química, Como já foi dito, a gente conseguiu desenvolver as nossas habilidades sociais, pessoais e profissionais de oratória, de autoconfiança, de domínio de conteúdo. A gente conseguiu sair daquela timidez e compartilhar com aqueles que estavam presentes um conhecimento acerca da área de Química. Pode também explorar o conteúdo de Química com os candidatos que vão concorrer a uma vaga ao Ensino Superior, onde foi difundido o conhecimento da ciência química. A gente conseguiu motivar os alunos aos estudos e a superação dos desafios de um modo que tenha uma melhor preparação para a prova do Enem. Em contrapartida, os alunos de graduação puderam ter uma experiência em sua futura área de atuação profissional. A gente conseguiu ver como que é estar ali naquela situação de ser o professor, de conduzir uma aula. Então, foi uma experiência extremamente importante para a nossa graduação e para a nossa formação enquanto dissente de um curso de licenciatura. Esse espaço de interação pôde ter despertado interesse pela ciência ou licenciatura nos ouvintes também, aqueles que estavam ali presentes. Foi possível ainda aproximar a Universidade da comunidade local, ou seja, sair daquele espaço acadêmico e levar conhecimento para a comunidade local foi muito especial. Foi possível também estreitar os nossos laços, que já era existente com algumas pessoas, logrados através de trabalhos de pesquisa e extensão. Foi um momento muito especial que a gente pôde viver tanto com os graduandos quanto com os alunos que estavam presentes ali a fim de saber um pouco mais dessa ciência química. Queremos agradecer em especial à Universidade Federal do Mato Grosso pela oportunidade de poder apresentar aos alunos, à nossa universidade, os nossos conhecimentos, o qual podemos adquirir tanto no meio acadêmico quanto na socialização com a comunidade externa. Agradecer também ao Centro Acadêmico do curso de Licenciatura em Química e a todos os licentes do curso de Licenciatura em Química. Quero dizer que cada um de vocês fazem parte desse projeto. agradecer também a todos da comissão organizadora do evento da Semana Virtual de Química aqui da Universidade Federal do Mato Grosso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando todos os discentes do curso de Licenciatura em Química. aqui estão as nossas referências bibliográficas quem tiver interesse são referências muito boas Obrigado novamente a todos que ficaram comigo aqui até o final. Eu quero dizer que vocês fizeram parte desse dia que foi mais que especial a todos, um caloroso...